Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Nessa videoaula, eu trago para você a correção da atividade número 2 do Plano de Estudo Tutorado do Primeiro Ano do Ensino Médio, volume 2 da parte de Matemática, semana 2, atividade 2. A atividade 2 propõe o seguinte, determine o valor da incógnita em cada uma das equações abaixo. Então, pegara que leve com vocês, alunos do primeiro ano, na verdade, isso é uma revisão de equações do primeiro grau e das equações simples. Eu acho que essas atividades é para que os alunos percebam que a matemática é muito simples. Aqui, por exemplo, é uma brincadeirazinha de isolar o x. Nós estamos de quarentena e vamos isolar o x. Isolamos o x, achamos o seu valor. Veja, no primeiro caso da letra A, a gente vai passar o x para o primeiro membro, ele vai negativo, e isolar ele lá. Depois da igualdade, a gente vai colocar os números. 12, que já está depois da igualdade, não troca de lado, não troca de sinal. E o 30, que está antes da igualdade, passa para depois, troca de sinal. Era positivo, vai negativo. Assim, nós vamos ter menos x igual a menos 18. Quem tem 12 e deve 30, paga esses 12 e ainda continua devendo 18. Mas, na verdade, a gente não quer o valor de menos x, a gente quer o valor de x. Por isso, a gente multiplica essa equação por menos 1. Então, menos x por menos 1 vira mais x. E menos 18 por menos 1 vira mais 18. Então, esse é o valor de x aí, joinha? Agora, nós vamos para a resolução da letra B. Da mesma forma, da letra A, a gente vai isolar o x. Porém, agora aparecer 2x na jogada. Então, esse 2x já está no início, deixe ele aí quietinho. Vamos trazer esse 3x para junto dele. Vai ficar mais 3x, uma vez que ele troca de lado, igual 12, que já está depois da igualdade, continua. E menos 7, porque troca de lado, troca de sinal. 2x mais 3x, 5x. 12 menos 7, 5. Se 5x vale 5, é porque cada x vale 1. Joinha de novo aí. A letra C, nós temos aqui M. Vamos trazer esse 6M para o início, ele vai negativo. Vamos trazer esse menos 2M para o primeiro membro. igual o 20 que está negativo, passa para o segundo membro, positivo. Menos 5 já está depois da igualdade, então, continua menos 5. Quem tem 1, ganha mais 2, fica tendo 3. Mas deve 6, então, continua devendo 3. 20 tira 5, fica 15. Agora, nós vamos multiplicar por menos 1, para que a incógnita aí fique positiva. Nós vamos ter agora 3M igual a menos 15. Menos por menos, mais menos por mais, menos. A letra D, nós temos que estar atento à ordem que as coisas precisam acontecer. Primeiro, quando em uma expressão a gente tiver parêntese, ele é o primeiro a ser resolvido. Enquanto eu não resolver o parêntese, eu não resolvo outras operações. Então, menos 2 vezes P, menos 2P. E menos 2 vezes 8, menos 16. Assim, nós vamos passar todos os números para o primeiro membro. 10 menos 26, que troca de lado, fica negativo. Mais 16, que troca de lado, fica negativo. Igual a menos 2P. 10 mais 16, 26. Menos 26, zero. Então, 2P igual a zero. Se 2P igual a zero, 1P também é igual a zero. A letra E, nós temos também o caso de um parêntese. Então, vamos efetuar a multiplicação do menos 4 por 5, que dá menos 20. Do menos 4 por menos Y, que dá mais 4Y igual a zero. Isolando o Y, nós vamos trazer o 20 para depois da igualdade. Ele vai positivo. 4Y igual a 20. Y igual a 20 dividido por 4, ou seja, Y igual a 5. Porque 20 dividido por 4 é 5. Beleza? Por último, a letra F para finalizar a videoaula. Resolvendo os parênteses primeiro, 2 vezes D, 2D. 2 vezes menos 6, menos 12. Igual a 4 vezes 4, 16. E 4 vezes menos 2D, menos 8D. Isolando todas as variáveis antes da igualdade, fica 2D mais 8D, que troca de lado e troca de sinal, igual a 16, que já está aí, mais 12, que troca de lado e troca de sinal. Assim, nós vamos ter 10D igual a 16 com 12, 28. D igual a 28 sobre 10, que é exatamente 2,8. Beleza? Sucesso aí em seus estudos e em caso de dúvida, eu estarei à disposição, ok? Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma